A minha prática política sempre foi essa, tanto que eu, aproveitando o momento, conclamei a todos os eleitos para que esqueçam as diferenças e as carreiras políticas e ponho em mente que nosso objetivo maior é o município de Santa Cruz, que nós somos passageiros. Nós estamos dando nossa contribuição, estou dando minha contribuição como gestor, os nossos vice-prefeitos como vice-prefeitos e os vereadores para legislar e elaborar as leis que venham melhorar a qualidade de vida do povo de Santa Cruz. Para mim é um motivo de muito orgulho existir e estar aqui hoje, agradecer a todo o povo de Vierópolis por ter me dado essa oportunidade e aqui estarmos representando, sendo seu representante maior. Eu quero agradecer a todos e a todas e dizer ao povo de Vierópolis, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Um estadista, o Winston Schuster, primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, dizia muito bem que o maior ato de coragem é quando pensamos com a nossa própria cabeça. Era isso que gostaria de dizer aos amigos de São Francisco e principalmente a todos os diplomados aqui hoje. A missão que recebemos, o poder ao qual representamos a partir de agora, ele é pequeno e é fêmero. O que vai nos diferenciar é a forma como vamos honrar e exercer a confiança que recebemos de cada um a que vamos representar. O que vamos fazer, o que vamos exercer, o que vamos honrar e como vamos trabalhar vai marcar a nossa história, a história da nossa cidade e principalmente a história das nossas famílias. Esse diploma, para mim, tem um significado duplo. Primeiro, pela mudança de vida e que pedi até ao povo. Os desafios que são diferentes agora, a partir de então, para mim. Mas tem um outro significado imenso, um significado sentimental. De passar, a partir de então, a exercer uma função que o meu pai exerceu. E eu não poderia deixar de homenageá-lo como o meu guia, o meu norte, a partir de 1º de janeiro de 2013, honrando a confiança que o povo de São Francisco me deu. Honrando a confiança otorgada pelo município de São Francisco e agora diplomado pela justiça eleitoral. Minha mãe, um grande beijo. Isso vai para você. Quero também agradecer a todos os lastrens que me deram esse apoio, que me deram essa vitória. Parabenizar a todos os prefeitos e vice-prefeitos que foram diplomados nesse dia de hoje. Parabenizar também a todos os vereadores do meu município. E quero agradecer também o apoio total da minha família, inclusive a minha esposa, meus filhos. E não poderia deixar de agradecer e de lembrar duas pessoas importantes que Deus levou, meu pai e minha mãe. Quero, só tenho que agradecer a eles dois pela essa luta, agradecer mais ainda o meu povo do Lacho e a Deus por essa vitória. E esse diploma eu vou entregar de coração, parabenizando o nome de meu pai e minha mãe, que era um sonho que eles tinham também, de me ver prefeito do Lacho. Então, eu muito obrigado. E um poema de Fernando Pessoa, que falava sobre sonhos, sonhos, é um poema de Fernando Pessoa. E eu guardei e trago um poema simples de um poeta paraivano, que se chama Esperança. É que sou municipalista, que entendo que o município é um ente federativo independente. Que precisamos urgentemente um pacto federativo para que possamos nos tornar livres dos intempérios de outros poderes. É preciso ter coragem, é preciso ter esperança para enfrentar. E trago nesse poema, deputado Edmilson Soares, do poeta João Paraibano, em que ele diz, Faço da minha esperança arma para sobreviver. Até me engane o plano, pensando que vai nascer. E rego com as próprias lágrimas para a ilusão não morrer. Sou municipalista, vou até o fim nessa luta, só sossego enquanto tirar essa faixa de miséria da minha vida. Tenho oito anos como prefeito, é minha terceira gestão. Deusimar, que foi prefeito passado, temos três selos Unicef, temos dois prêmios, merendo escolar melhor do Brasil, da Paraíba. Temos selo Abrinque, prefeito amigo da criança. Mas não sossego enquanto a vida não for justa, não for igual, não for soberana. E digam que a miséria, tive a oportunidade de entrar porta por porta, casa por casa, e saber que ainda existe muita gente abaixo da linha de pobreza e de miséria. Obrigado a todos que contribuíram para o processo eleitoral de forma livre e democrática. Muito obrigado. Sinto-me emocionado nesse instante em que recebemos da justiça eleitoral esse documento que nos confere o direito de assumir o executivo de Nazarezinho a partir do dia 1º de janeiro. Foi uma luta muito grande, mas prevaleceu a democracia e, finalmente, Nazarezinho vai se libertar das amarras do atraso em que vem submetida nos últimos quatro anos. Mas estamos aqui, meus amigos, em uma missão muito importante. Eu quero conclamar a todos, os vereadores da situação e da oposição também. Vocês que foram eleitos pela vontade do povo, têm também uma responsabilidade muito grande em contribuir com a nova administração, esquecendo os percalços, os rancores da campanha que passou. Vamos olhar para a frente. Vamos esquecer o passado e vamos escrever uma nova página na história de Nazarezinho. Então, eu quero estender a minha mão para todos, da situação e da oposição, para que nós possamos lutar, todos juntos, em prol do resgate e do desenvolvimento da nossa cidade. E agradecer especialmente ao povo de Nazarezinho, que nos deu a honra de, mais uma vez, governar o nosso município. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos que se fizeram presentes e colaboraram para que essa solenidade ocorresse, bem como todo o processo eleitoral tivesse transcorrido em ordem e em paz, com tranquilidade, graças a Deus. Eu tenho muito a agradecer, como já mencionei na solenidade, a Polícia Militar, ao Ministério Público, a imprensa e toda a comunidade, aos servidores da Justiça Eleitoral e aos candidatos, principalmente os candidatos, que aceitaram a proposta de pacto e respeitaram as cláusulas ali previstas. A partir da diplomação, decorre o prazo de três dias para que os legitimados entrem com o recurso contra a diplomação dos eleitos, dos diplomados, eleitos e diplomados. Obrigado. 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 Obrigado.